Sabe esses caras que usam luvinha anti-estática? Escovinha anti-estática? Aqui é escova de dente velha. A estática da mão eu tiro pisando descalço no chão. Aqui eu não tenho que ser mascarado, mostrar uma coisa e depois fora das câmeras ser outra. Aqui eu sou técnico raiz. Olha só. Dia 7 do 12, são 13 horas e 37 agora. Um calor terrível aqui em Volta Redonda. Você acha que eu vou fazer videozinho? Eu de jaleco, de luvinha anti-estática, de escovinha anti-estática. Bebendo um refrigerantezinho, uma água gelada. Aqui ó, sou verdadeiro. Calor desse, cervejinha gelada. A única sacanagem que eu estou fazendo aqui é que eu estou tomando uma Budweiser no copo da Heineken. E falar nisso, obrigado meu amigo José Onofre por ter me dado esse copo aqui, tá? É isso aí pessoal, tem que ser verdadeiro sempre. Sou de direita, sou conservador, sou pela família, odeio o PT, odeio o Molusco e viva o Brasil. Valeu pessoal, tamo junto.